Ô baleia, você tem culpa em relação ao Bolsonaro ou não? Naquele dia que Bolsonaro aproximou de você, ele te incomodou? Não, como eu dou nada não, isso é o povo que é fofoqueiro demais. Bolsonaro só me perguntou se o mar estava para peixe. Falei, nem tanto, mas continuamos batendo papo. Bolsonaro é até legal, uma pessoa boa, mas a gente sabe que a direita tem que lutar muito nesse país. E a esquerda tenta destruir, mas não tem como, é a minoria, 70% da nação é direita. É, então, o meu depoimento foi legal, foi bom, esclarecemos tudo, cada um seguiu o seu caminho, né? Bolsonaro continuou lutando e agradando o povo, né? Fica sabendo que ele encheu a Paulista. É, nesse dia 25, estou muito contente. É muito bom ter um presidente como Bolsonaro. Ah não, ele não é presidente? Ó, mas e o outro? O outro é presidente, mas o outro, ninguém acompanha ele. Fiquei sabendo que quando ele vai em algum lugar, a pessoa chama ele de... Opa, como é que você vai? Como é que você vai, gente boa? Escuto muito isso. Mas no mar não pode ter fofoca, né? Aqui no mar, e a gente não quer ser perseguido como o Bolsonaro está sendo aí, né? Então, vamos ficar por aqui. E é tudo que eu tenho para dizer, tá? Ficou um abraço ao brasileiro. E Bolsonaro é inocente, ok? Um abraço a todos. Até a próxima. Na verdade, não me procure mais não para fazer ação ao Bolsonaro. Ok? Um abraço a todos. Eu quero ficar bem lá no fundo para não ser incomodado. ino, eu quero ficar melhor agora. Um abraço a todos. Obrigado.